Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A técnica que promete o rejuvenescimento da pele leva o nome nas redes sociais de uma das consumidoras mais famosas, a socialite norte-americana Kim Kardashian. A substância usada é um dos elementos do sangue, o plasma, que como é rico em plaquetas, estimula a cicatrização. Este vídeo, divulgado por uma clínica portuguesa, mostra detalhes do procedimento. O sangue é coletado no corpo do próprio paciente e, em seguida, levado a um equipamento para centrifugar. O plasma é isolado e depois injetado de volta no corpo da pessoa. Neste caso, foi aplicado na pele do rosto, com finalidades estéticas. Você pode ter o risco de contaminação do próprio sangue durante a manipulação. Então, quando o sangue é retirado, que ele é manipulado no preparado de plaquetas para ser injetado novamente, pode haver essa contaminação do sangue. E o risco referente ao procedimento mesmo. Então, hematomas é um procedimento que pode ser um pouquinho dolorido. Você pode ter inchaço, pode ter sensibilidade na área de aplicação. Então, esse risco ocorre. Apesar de ser o sangue do próprio paciente, mas existem os riscos locais, sim. As novidades foram apresentadas na maior feira de segurança da América Latina, que acontece a cada dois anos no Rio Centro, na Zona Oeste do Rio. Mais de 450 marcas nacionais e internacionais mostram os lançamentos dos setores de defesa e segurança, com a intenção de aumentar o combate à violência e ao crime organizado. A indústria de defesa e segurança do Brasil tem participação de 4% no PIB brasileiro. Oi, Catiúcia. Boa noite. Pois é, inclusive o ministro da Casa Civil, Aníquos Lorenzoni, hoje ao longo do dia, recebeu 27 parlamentares para discutir a reforma da Previdência. O relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara, o deputado Marcelo Freitas, também se reuniu hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir esse assunto. Ele saiu do encontro reiterando que deve entregar seu relatório no mais tardar, até o fim dessa semana, comecinho da próxima, ali por volta do dia 9 de abril. Ele também elogiou essa iniciativa dos ministros de receber os parlamentares para discutir a reforma da Previdência. Vamos acompanhar, então, na reportagem, como foram essas articulações hoje ao longo do dia. O dia foi de diálogo entre governo e parlamentares. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, passaram o dia reunidos com lideranças parlamentares para explicar a reforma e ouvir. E as primeiras arestas já começam a ser aparadas. e as primeiras arestas já começam a ser tão curiosa. Legenda Adriana Zanotto